entrevista, por favor, Vera Magalhães. Então tá com a gente aí nesse dia primeiro aqui, eh, atendendo a um chamado da Jovem Pão, ministro Gustavo Bebiano, que será empossado hoje também, secretário geral da presidência, ministro, bom dia, feliz ano novo, obrigada pela sua atenção, atendendo aqui esse morning show especial do dia da posse. Bom dia, Vera, bom dia, Denise, Tiago, Caio, Edgar, ah, bom dia a todos os ouvintes. Ministro, pra começar, a gente queria que o senhor dissesse aqui pros ouvintes e pra quem nos acompanha por imagens, eh, qual vai ser a linha mestra do discurso de hoje de posse do presidente Jair Bolsonaro e o que que ele vai indicar sobre esse início de mandato? Com qual disposição o presidente eleito aí com cinquenta e cinco milhões de votos assume hoje pra governar o país? Vera, eh, o Brasil nos últimos anos perdeu o senso de patriotismo, perdeu aquele vínculo com a sua bandeira e a mensagem principal do presidente eleito será nesse sentido, eh, o resgate, o amor pela nossa pátria, o carinho que nós temos que ter pelo Brasil e principalmente a união de todos os brasileiros e pra que essa união possa se materializar, eh, obviamente o governo tem que olhar pra todos os brasileiros, aqueles que elegeram ou não o presidente Jair Bolsonaro, um governo para todos, eh, de união, de prosperidade e trabalharmos pra colocar o Brasil na posição que ele merece. E isso vai exigir, é claro, algumas medidas mais duras, ministro, entre elas a gente fala todo dia sobre a reforma da Previdência. O senhor já poderia dizer qual é o calendário pro envio e a votação dessa reforma e como o governo pretende fazer isso? Se já tá claro, se vai aproveitar alguma coisa do projeto que já tramita ou se vai enviar uma nova proposta? Vera, eh, sem sombra de dúvidas, né? O país, nenhum país se faz apenas com meras intenções. Agora é o momento de ação e de mostrarmos efetividade, eh, naquilo que foi apresentado ao longo da campanha. Nenhum país pode, tem condições de crescer se não houver o equilíbrio das suas plantas e o Brasil pra que alcance esse objetivo passa, eh, obrigatoriamente pela Previdência. Era nosso desejo, era desejo do ministro Paulo Guedes logo, mesmo antes da virada do ano, ter evoluído um pouco mais nesse sentido, aproveitando a própria reforma do governo Temer ou parte dela, pra que houvesse já uma sinalização dos mercados internos e externos, eh, atração de investimentos, uma, uma, uma sinalização efetiva de que o Brasil vai, vai equilibrar as suas plantas e vai, vai implementar ainda que de forma não integral num primeiro momento, mas aos poucos, né? Em passos, cada um de uma vez, mas estamos caminhando pra, pra uma reforma, eh, definitiva da Previdência e o ministro Paulo Guedes goza da, da confiança do presidente, goza da confiança de todos os ministros, nós temos certeza que essa pauta tá sendo bem, bem trabalhada e a partir do início do ano, eh, nós vamos fazer, teremos avanços significativos aí nesse segmento. Ministro, ah, perdão, Denise, ministro Caio Coppola aqui, bom dia, feliz ano novo, muito sucesso aí, aí no governo nos próximos anos. O senhor falou em resgate do nacionalismo e do patriotismo, né? E também falou da importância de transformar discurso em ação. Eh, o senhor pode destacar alguns atos, eh, do governo executivo, eh, no sentido de, de resgatar esse nacionalismo? Quais medidas concretas ou primeiras medidas concretas nesse sentido que o senhor pode adiantar pra nós que serão adotadas? Cara, eu acho que isso vem, esse, esse espírito, né? A gente tá falando muito mais de um aspecto psicológico do que outra coisa, né? A, 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 antes de qualquer ação humana, vem a vontade, vem o seu estado de espírito, eu, e essa, 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 esse espírito, não nacionalista no sentido de, no sentido negativo, mas o resgate ao amor pelo Brasil, o brasileiro, eh, se acostumou a, a vestir a camisa, eh, em épocas de Copa do Mundo e de dois mil e treze pra cá, dois mil e quatorze pra cá, houve diante da, dos descalabros impostos pelo PT, principalmente, uma esquerda alinhada a ditaduras, a, 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 um pensamento que não, que não corresponde ao pensamento do brasileiro médio, do brasileiro de verdade, então isso vem sendo resgatado com o tempo e o governo hoje, ele, ele, boa parte dele, ele é composto por militares e tem esse, esse patriotismo na alma, no coração, então isso, essa, esse sentimento já começa a resgatar no brasileiro, uma visão diferente do seu próprio país, uma visão, um sentimento que já vinha, já estava praticamente perdido, né? Eh, em termos de ações efetivas, são tantas ações, são tantas medidas na área da saúde, nós temos foco, eh, eh, na área da saúde que atinge, atinge a tantas pessoas e quem tem dor, quem tá doente, não pode esperar. Nós temos um projeto, entre tantos outros, de modernização do Estado, que terá uma ação transversal passando por todos os ministérios e o primeiro dele será o o Ministério da Saúde. Nós vamos atuar no Rio de Janeiro, na estrutura federal de saúde no Rio de Janeiro, que tá abandonada, vem se deteriorando a muito tempo, eh, o hospital de bom sucesso, por exemplo, ele chega ao cúmulo hoje de das pessoas terem que obter uma senha pra atendimento com a milícia local. Nós vamos atacar esse programa de frente, com coragem, com austeridade e vamos tentar resgatar o espírito do brasileiro, né? O amor pela pátria que foi perdido aí há tanto tempo. Ministro, é Denise Campos de Toledo, bom dia, feliz dois mil e dezenove e eu eu queria retomar aquela questão da previdência, não está decidido ainda o que será feito, pelo menos foi o que eu entendi do que o senhor estava falando há pouco, que já ouvi discussão se seria uma reforma fatiada ou não, com algumas medidas iniciais, o senhor colocou aquela ideia original ainda de Paulo Guedes e seguir com a reforma que já tinha sido apresentada por Michel Temer, até por uma questão de tramitação no Congresso. Eu queria saber como estratégia do governo, que sabemos que que tem de ser uma reforma ambiciosa, quais seriam os primeiros passos? Você tem ideia já, um programa definido? Denise, eu pessoalmente não não tenho acompanhado nos últimos tempos, eh tenho me dedicado a outras questões, eh não tão importante quanto a presidência, mas questões que estão ligadas ali a a minha competência, eh funcional, digamos assim, e o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes tem tem tratado disso pessoalmente, a prioridade número um dele, os passos que serão dados, eh dependem de questões, aspectos políticos que ainda também não estão, eh consolidados, como por exemplo, a presidência da Câmara e a presidência do Senado, obrigatoriamente, eh esse assunto passa por ali, não é? Então até aqui a questão tem sido tratada com com uma preocupação muito grande em relação a essa questão política que pode tanto nos ajudar, como pode atrapalhar também. Deixa eu só fazer uma intervenção, o Gustavo Bibiana, quem tá falando aí de Garpicoli, eu queria só que você nos falasse um pouco qual é a tua expectativa frente aos cem primeiros dias de governo, eh relacionados a base aliada que o presidente eleito Jair Bolsonaro vai contar com ela pra aprovar as suas medidas e efetivar as suas promessas de campanha já nesse momento inicial, que é quando o governo assume, tem uma pujança diferenciada, digamos assim, eh mas vai enfrentar também uma resistência, eh uma oposição, eh ferrenha, se não em números majoritários, mas uma oposição barulhenta, o que que a gente pode aguardar em termos das negociações frente às promessas de campanha nesses cem primeiros dias de governo? Eh Edgar, o como característica, né, da 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 presidente eleito, a a comunicação, a comunicação, a comunicação, o poder de comunicação muito forte com o povo, né? Durante todo o seu mandato como parlamentar, os seus mandatos sucessivos como parlamentar, o presidente Jair Bolsonaro nunca perdeu o contato com a realidade do povo brasileiro e por isso, eh se revelou esse fenômeno de votação nas últimas eleições, apesar de não ter dinheiro, ter um partido muito pequeno, desestruturado, sem capilaridade em nível nacional, eh que nós acreditamos que essa essa relação próxima com o povo brasileiro, ela é ela será muito importante, né? Nós temos de um lado as regras do jogo que precisam ser respeitadas, eh toda toda essa cultura política que precisa ser trabalhada, mas nós sabemos também que a classe política costuma respeitar a pressão popular, não é? Eh essa 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 oposição eh ainda que minoritária, ela é barulhenta, nós sabemos como o PT e o pessoal principalmente atuam, não só nos bastidores, como eh atuam formalmente ali na nas sessões, fazem muito barulho, eh o que não é pra atender os seus interesses pessoais, eles são contra, independentemente se se isso gera malefício pro país ou não, eles não pensam no país, pensam sempre no partido, eh então, mas nós estamos bem conscientes disso, o presidente conhece o parlamento como poucos, quase trinta anos de de vida parlamentar, não é? O PSL, a bancada do PSL tem se unido, atravessou, enfrentou alguns problemas no início, uma bancada muito nova, inexperiente ainda, mas que tá se consolidando, tá se harmonizando, que é o principal, e nós vamos agir com um bloco ali, com força. Sim. Porque o Brasil precisa, precisa avançar. O Brasil não pode continuar refém de partidos como o PT e o pessoal. Secretário, nós sempre já tá esgotado, mas ainda há tempo pra te perguntar o seguinte, como é que é a expectativa pra posse, o Jatá de relação à segurança? O senhor já sabe se ele fará o desfile em carro aberto ou carro fechado? Edgar, nós estamos insistindo pra que o desfile seja feito em carro fechado, mas conhecemos o espírito eh corajoso do presidente, eh uma das pessoas, talvez a pessoa mais corajosa que eu tenha tido a oportunidade de conviver, passou pelo que passou eh de forma eh muito firme, né? Outras pessoas teriam desistido no meio do caminho, me refiro a facada, o atentado político que o Brasil sofreu, a democracia brasileira sofreu, eh esperamos que ele ouça o GSI e faça o desfile em carro fechado, mas ainda há possibilidade de ser feito em carro aberto. Ministro, eu agradeço ao senhor em nome aqui do morning show especial da posse, da Jovem Pan, a sua entrevista, desejamos ao governo eleito e logo mais empossado, boa sorte, eh porque os desafios são muitos, obrigada. Muito obrigado, Vera, feliz ano novo pra todos. Trinta segundos pra Vera, é isso? A gente ouviu aqui, então, o secretário-geral da presidência, o Gustavo Bebiano, Vera, a gente ouviu ele falar de alguns pontos aí, o que que você poderia destacar? Bebiano vai ser um dos que vão ter peso aí na articulação política, ainda não tá claro quem vai comandar eh articulação política, deve ser o secretário da eh o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, mas vai ter também com ele eh o general Santos Cruz, que é da Secretaria de Governo e o ministro Bebiano que acabou de falar conosco. Então, eles vão ter aí um arranjo pra tentar convencer o Congresso da aprovação dessas medidas, da necessidade dessa aprovação. Ele falou em pressão popular, isso vai ser algo com que Bolsonaro vai contar muito, o apoio popular que ele tem pra tentar convencer eh e sensibilizar o Congresso pras pautas de seu interesse, principalmente a reforma da Previdência, que é a mais difícil delas, Edgar. Perfeito.